Boa tarde Piazada, tudo bem com vocês? Falamos aqui da casa da minha sogra e hoje é meu aniversário, então eu peguei folga no meu trabalho e eu queria gravar esse vídeo aqui que é como comprar ações na bolsa americana como comprar direto ações no exterior então você pode comprar BDR, mas eu não gosto dessa ideia de comprar BDR porque você está comprando uma fração, de um título, de um papel de alguém então eu vou ensinar vocês hoje a como comprar ações americanas direto na bolsa americana pelo aplicativo da Nomad a Nomad além de cartão de crédito internacional, cartão de débito internacional você pode converter o dinheiro em várias moedas eu vou deixar o link aqui na descrição para quem ainda não tem conta da Nomad abrir lá pelo meu link de indicação mas eu vou mostrar na tela do meu celular aqui como que eu vou transferir dinheiro para a Nomad eu vou comprar em dólar vou pegar uma ação baratinha aqui vou mostrar algumas ações também que eu acho legal mas vou comprar uma ação em dólar provavelmente uma ação em que custe 2, 3 dólares só a fim didático aqui desse vídeo para vocês aprenderem como é que faz, beleza? então vamos para a tela do meu celular e a gente já continua, valeu? então tá apiazada, estamos aqui na tela do meu celular a gente vai abrir aqui o aplicativo da Nomad eu estou zerado, eu estou sem nada em investimento sem nada em reais, eu nunca usei essa conta aqui primeira coisa que a gente vai precisar é adicionar dinheiro então adicionar dinheiro se você adicionar dinheiro para cambiar para outra moeda você vai pagar 1,1% de OF se a gente adicionar dinheiro na conta do investimento a gente vai pagar 0,38 de OF, beleza? se a gente vier aqui, investimentos, ações, ETFs e rates a gente vai selecionar aqui ações de capital aberto negociados na bolsa americana que é o que a gente quer e tem várias ações aqui NVIDIA, companhia excelente do ramo de tecnologia muito legal Tesla do papai Elon Musk American Airlines, que é a companhia de aviação Alphabet, que é o antigo Google Wills Fargo, que é um banco muito famoso lá o que mais? Citibank GameStop também GameStop é uma loja de videogame, de entretenimento de cultura nerd tem muita empresa boa na bolsa americana Paypal UPS, que é de delivery Disney Disney é muito bom também o que mais? cara, a gente pode, ó, CVS é uma rede de farmácias lá tem muita empresa boa, HP que faz computadores também é uma empresa do ramo de tecnologia DoorDash, eu entregava DoorDash lá é tipo um Uber Eats Craft Hens, empresa de comida aí, tudo mais, né? era, aqui no Brasil virou Mondeleza, mas era antiga Craft vamos procurar uma ação baratinha aqui aqui, ó Companhia Siderúrgica Nacional olha aqui, ó tem a CSN aqui, ó que legal, ó tá custando 2 dólares e 17 centavos a CSN vamos vamos procurar uma companhia aqui que tem um ticket baixinho aqui só a fim didático mas você investe na companhia que você quiser lembrando que esses valores aqui estão em dólar, tá? vamos achar uma empresa aqui então vamos aqui, ó adicionar dinheiro na conta de investimento que a gente paga menos de OF Beleza? Deposites reais via TED ou via Pix para converter o mínimo de 50 reais ah, que horrível tem que mandar pelo menos 50 reais então, beleza vamos lá esse aqui são meus dados bancários eu não queria que aparecesse meu CPF mas eu tampo ali depois mas, basicamente a gente vai depositar aqui banco 712 conta 001 e nesse número de conta corrente então, tá tô aqui no meu banco no Itaú, beleza? eu vou aqui, ó Pix e transferir vou selecionar a opção aqui, ó transferir em vez de eu vou colocar agência e conta eu vou buscar a instituição qual que era a instituição ali era 712 712 712 vai ser OILBANK SA esse aqui agência 001 era isso, né? 001 a conta eu vou copiar aqui colar aqui colar aqui eu vou colocar o dígito 1 continuar digite o CPF e o CNPJ o meu esta conta é minha beleza continuar vou salvar esse contato aqui continuar é o valor mínimo é 50 reais então vamos mandar 50 reais pra lá que vai dar uns 8 dólares e pouco transferir agora vou colocar minha senha então transferência realizada com sucesso foi lá pra minha conta lá da NOMAD certo? então beleza vamos ver se vai demorar muito pra cair aqui se demorar muito a gente faz um corte no vídeo então não caiu ainda eu vou dar um corte aqui no vídeo a gente já continua beleza? então tá pesado acabei de receber uma notificação aqui da NOMAD ó que o meu dinheiro caiu é aquilo mesmo adicionar dinheiro na conta de investimento e você vai ter que fazer um um TED pra essa conta aqui no seu CPF beleza? cada um vai ter a sua conta então eu tô com 50 reais aqui é o primeiro passo é a gente converter ele pra pra dólares então um dólar tá 5,68 aqui eu vou receber é eu vou receber 8,80 então a conversão até 6 horas então vamos confirmar a operação pa, 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 pa convertendo dólares e essa operação pode levar até 6 horas então daqui a pouco a gente volta pra terminar esse vídeo aqui e comprar nossas ações espero que dê tempo da gente fazer isso até o mercado fechar senão a gente vai ter que refazer o finalzinho do vídeo na segunda beleza? então é isso aí Piazada até mais então vamos finalizar o nosso vídeo Piazada fazendo a compra da ação então é não aceita Pix é só TED mesmo no banco depois se você fizer o TED você vai ter que fazer o câmbio eu fiz o câmbio foi rapidinho mas demorou um pouco é porque eu tava na rua resolvendo outros problemas mas vamos finalizar esse vídeo aqui tenho 8 dólares e 80 centavos vamos vir aqui em ações rates e ETFs vamos procurar ações na bolsa americana vamos pegar uma ação que teve uma baixa hoje aí quem sabe a gente faz um bom negócio então eu tenho 8 dólares tem urânio energy ali que eu poderia comprar tem uma empresa aqui baratinha 1 dólar e 49 vamos vir aqui ó 1 dólar e 49 é tá lá na na Nasdaq vão investir aqui é então 1 dólar tipo a mercado é eu vou colocar aqui o valor que eu quero vou colocar que eu vou investir eu não tenho 50 dólares por que que ele não deixa aqui por quantidade de ações ah ele só deixa comprar lote de 10 não tá dando errado aqui também então tá piazada eu tive que pôr mais 50 reais aqui agora eu tô com 17 dólares e 58 não faço ideia de que empresa seja essa tô fazendo aqui só pra gente gravar o vídeo ó ela tá 1 e 40 a gente vai comprar ah essa aqui tá deixando eu comprar uma ação olha só que coisa vamos comprar uma açãozinha aqui vamos ver se ele vai deixar uma ação a 1 e 40 confirmar a ordem ponto é mandei minha ordem aqui mandei minha ordem a mercado a 1 e 40 vamos ver aqui quantidade de um ativo a mercado concluído provavelmente essa ação vai tá aparecendo logo na minha lista de ações aqui ó agora eu tenho 17 dólares aqui e é assim que a gente vai comprar ações americanas lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra não é uma recomendação de venda é só ensinando vocês como vocês podem tá comprando ações americanas mesmo estando no Brasil sem ser por BDR beleza? então era esse vídeo deixa o like e deixa o teu comentário valeu tchau tchau olha só eu tinha dado tchau pra vocês mas já apareceu aqui no meu portfólio eu tenho uma ação da Zenvia agora uma ação americana e tem o meu saldo disponível aqui beleza? se você quiser investir em ETFs de renda fixa americana você pode fazer por aqui também se você quiser investir em rates tem uma parte de rates aqui que são os fundos imobiliários que são equivalentes aos fundos imobiliários qual que é bom qual que é ruim qual que paga melhor aí vai do estudo vai da análise de vocês beleza? então é isso aí piazada valeu tchau tchau então piazada é isso aí é desse jeito que vocês vão comprar uma ação fácil sem enrolação muito melhor que o título muito melhor que o BDR e vocês aprenderam nesse vídeo hoje é meu aniversário então deixa o parabéns pra mim aqui no comentário e como presente eu quero que você se inscreva no canal e deixa o like nesse vídeo beleza? se você tá gostando desse conteúdo sobre criptomoedas sobre ações sobre bolsa de valores sobre economia sobre finanças que a gente tá trazendo aí no último ano e meio dois anos no canal deixa o teu like também deixa o teu comentário que eu vou ficar bem feliz valeu? do resto espero que todos fiquem milionários nos próximos anos valeu tchau tchau